Eu vou para Curitiba, eu vou Eu vou para Lava Jato, eu vou Eu vou dia 3 de maio, eu vou Eu vou para ver o Lula depois Se a massa não quiser ir, eu vou só Eu vou só, eu vou só Se a massa não quiser ir, eu vou só Eu vou só, se a massa não quiser ir, eu vou só Eu vou para Curitiba, eu vou Não vou para Atibaia, não vou Jantar com Juiz Sérgio Moro, não vou Mas vou para Curitiba, eu vou Se o Santayana não for, eu vou só Eu vou só, eu vou só Se o Santayana não for, eu vou só Eu vou só Se o Santayana não for, eu vou Curitiba